A Graça de Deus Paulo deu seu testemunho em 1 Timóteo 1, 12 a 14 Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor Que me considerou fiel, designando-me para o ministério A mim que no outro templo era blasfemo e perseguidor e insolente Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Saulo, pela poderosa graça de Deus, foi transformado em Paulo Ele foi confrontado com sua vida errada e se arrependeu de seus pecados Creu no Senhor Jesus como seu Salvador e ele o transformou Paulo se tornou um novo homem e recebeu dele um chamado e propósito de vida A mensagem da Bíblia é que Deus é gracioso para com pecadores quebrantados e arrependidos Saiba que jamais seus erros, pecados e passado podem calar a poderosa graça de Deus Ele está pronto e disposto, por meio de Cristo, a perdoar, zerar seu passado E dar-lhe a oportunidade de um recomeço de vida Sua responsabilidade é abrir mão de seus conceitos e preconceitos E se achegar humildemente a ele com palavras de arrependimento Adivindas de um coração humilde e quebrantado Como Paulo, a graça de Deus é também poderosa para transformá-lo A graça de Deus o conecta a ele em um eterno relacionamento de amor Que o enche de propósito, paz, descanso e alegria Que sem ele isso seria impossível Pare de remoer o que você era Se a graça de Deus o encontrou, não viva dominado pela culpa e vergonha Avance Lance hoje sua esperança e expectativa somente na poderosa graça de Deus